Minha ficha entrou e ganhei 12 milhões de Kwanzas, agora vou emigrar para Tuga, vou ganhar muito dinheiro, vou ser o homem mais feliz. Infelizmente, é assim que pensa muitos tolos hoje em dia. Antes de começar esse vídeo, quero dizer que sim, eu vou falar sobre esse assunto, mas deixa eu dizer que nós temos a comunidade da tribo empreendedora, onde nós ensinamos jovens a terem prosperidade financeira através do trabalho árduo, não de forma fácil, tal como os brasileiros ensinam para vocês nesses vídeos super editados e motivacionais. Não, aqui em Angola nós estamos num contexto diferente e a nossa forma de ganhar dinheiro é diferente, com base na minha experiência de empreendedor, desde 2002, que eu comecei a aprender com o meu primo Beto a fazer cadeirão e hoje sou influencer e empreendedor digital. Toda essa experiência que eu tenho, com todas as minhas fontes de renda, eu vou compartilhar com vocês na comunidade empreendedora, vou ensinar vocês a terem cartão visas da RodotPay, a fazer importação e não trabalhar apenas com importação, mas com outras fontes de renda. E se vocês têm interesse, scanem o corre-cord está aqui e vão ter acesso à landing page para poder fazer parte da tribo ou então fazer o depósito de 7 mil quanzas, que é o custo para você entrar nesta comunidade durante três meses e mando comprovante para esse número também e automaticamente você vai aprender a empreender. Se você já está a empreender, já é um jovem bem sucedido, o vídeo de hoje é bem enriquecedor para você, então eu lhe recomendo a reencaminhar para o teu primo ou teu sobrinho, para quando se encontrar com o teu filho, você não está inseguro de que ele está a aprender coisas fúteis, porque as pessoas que têm conhecimento, quando se juntam com outras pessoas, a tendência é passar informação relevante e é isso que nós queremos criar na mente do jovem angolano. Inscreva-se aí no canal, ative o sininho se você ainda não é inscrito e vamos para o vídeo de hoje. Eu estava aqui a me questionar, por que muitos jovens traçam esse tipo de planos, sendo que o mais viável é criar um plano estratégico, funcional, realista, para que você possa viver bem nesse mundo. Hoje em dia, quando você ganha dinheiro fácil, a tendência é você gastar esse dinheiro facilmente se você não tiver um plano. E o que acontece muitas das vezes é, jovens estão sempre a bater ficha sem um plano e quando ganham esse dinheiro não fazem absolutamente nada. Vão na bardeia, gastam dinheiro facilmente e muitas das vezes, quando estão a bater ficha, estão no meio de uma cambada de jovens que também pensam tal como ele, não conseguem agregar valor, mas atenção, nem todos que batem ficha têm esse comportamento. Há pessoas que têm planos estratégicos, daí a minha chamada de atenção para você, ouse agora. Qual é o teu plano ao bater ficha? É imigrar. E quando você chegar na terra do pula, o que você vai fazer? Qual será o teu próximo passo? Você tem detalhadamente isso. E quando isso falhar, qual será o teu plano B? O teu plano C? O teu plano D? Eu quero hoje chamar a atenção para os jovens que estão a me acompanhar. E se você é um jovem já bem sucedido, tem um emprego, pegue esse vídeo, baixe e partilha com o jovem do teu bairro para que tenha uma visão diferente. Neste mundo em que vivemos, principalmente em Angola, ninguém consegue sobreviver dignamente se não tiver um plano. Você até pode ser pobre em termos financeiros, mas jamais você deve ser pobre em termos de conhecimento. Quem realmente tem conhecimento, embora seja pobre, o que vai acontecer é que essa pessoa vai viver com base nas suas fontes de renda e não vai lhe faltar o básico. Eu hoje recebo ligações de muitos amigos que emigraram e dizem, Venâncio, desculpe, não vale a pena. Não venha se você não tiver um plano bem detalhado e uma fonte de renda em Angola que possa realmente te assegurar quando você estiver depressivo, sem mais vontade de aqui estar na Tuga. E eu me questiono, por que essas pessoas me falam isso? Será que estão a falar por inveja ou a experiência de vida lá está realmente dura? E não é só angolanos. Quantos vídeos de brasileiros que estão em Portugal ou em qualquer parte da Europa dizem, até que temos alguns privilégios, mas na nossa terra é melhor. Quantos? Então, é necessário, você que está ousa jogar esses jogos de azar, essas fichas, ter cuidado, ter cuidado com o que você está a planejar. Porque se você estiver a planejar ganhar dinheiro, colocar moto na via, comprar um carro, colocar na via e você não tiver um plano estratégico de como administrar esse tal carro, esse tal moto, você vai acabar. Por torrar o dinheiro e quando não mais tiveres nada, as pessoas vão te rir. Daí a importância de você buscar conhecimento, estude. É necessário você estudar. Porque quando você estuda, você vai ter conhecimento e esse conhecimento vai te ajudar a fazer gestão dos recursos que você tem. Não importa o quanto você ganha. É necessário você ter essa informação. É necessário você ter um plano. Eu costumo dizer, todo jovem empreendedor deve saber qual é o meu próximo deal. Você não tem um emprego, trabalha por conta própria, vendendo alguma coisa, você é um empreendedor. Então, qual é o teu próximo passo? Ninguém vai ficar rico facilmente. Ninguém vai ficar rico do nada. A riqueza rápida vai te prejudicar se você não tiver um plano estratégico. Há pessoas que têm sorte de ganhar dinheiro nesses jogos de azar, mas acabaram afundando-se porque não tinham um plano estratégico. Eu participei do Datuandala Podcast e compartilhei alguns trechos aqui no Olhar Angulano. Algumas pessoas disseram, eu parei de assistir o vídeo quando falaste dos jogos de azar. E aí eu consegui compreender uma coisa. Tem muita gente que me assiste, tem jogado e tem feito essas apostas esportivas. Eu não estou aqui para te dizer, pare de jogar, mas estou aqui para te dizer, enquanto você joga, é melhor você saber o que é lucro, o que é dinheiro de investimento que você tem. E quando você ganhar, o que você vai fazer? Qual será o teu próximo passo? Porque senão você vai se prejudicar, vai entrar em depressão, saber que ganhaste 12 milhões de quanzas e em 3 meses ou em 2 meses você torrou o dinheiro e você não tem outro caminho para seguir, a não ser jogar, 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 jogar. E depois acontece o quê? Você perde tudo. Tem pessoas, quantas pessoas nós já ouvimos que se meteram em pirâmides ou apostas esportivas, acabaram vendendo a sua própria casa. Você já imaginou perder tudo o que você tem por causa de apostas esportivas? Tem uma coisa que eu aprendi enquanto estava a estudar. Deixe-me aqui compartilhar a tela do meu computador e passar algumas estratégias que eu aprendi lendo a Bíblia. Atenção, eu não estou aqui a te induzir para você ser cristão, mas quem realmente é empreendedor, eu aconselho a ler a Bíblia, pelo menos, para entender como você pode aplicar o contexto bíblico na nossa realidade enquanto empreendedores. E isso tem me despertado bastante nos últimos dias. Eu tenho lido a Bíblia com o interesse de aprender como posso aplicar os ensinamentos bíblicos na nossa realidade. Como empreendedor, como pai de família e como alguém que vive na sociedade. E graças a Deus tenho aprendido bastante. E hoje quero compartilhar aqui algumas dicas com vocês. São quatro dicas que eu aprendi com a história de Josué. O que eu lhe recomendo nesse momento é não saíres do vídeo e vou compartilhar contigo essas quatro dicas. Vamos lá. Obedecer princípios e estratégias. E isso você vai aprender no livro de Josué 1, versículo 7 e 9. Então deixa aqui compartilhar para você o que nós podemos aprender. Deus instruiu Josué a meditar na lei e a seguir fielmente os mandamentos para ter sucesso. No contexto financeiro, isso pode ser visto como a importância de seguir princípios sólidos e éticos na administração de dinheiro, evitando atalhos que possam parecer rápidos, mas não são sustentáveis ou seguros a longo prazo. Uma pessoa que não obedece princípios, não tem estratégias, ganha dinheiro rápido e também vai de forma rápida. Josué a meditar na lei e seguir fielmente os mandamentos de Deus, ele estava a se preparar para grandes coisas. Aqui não estamos a falar de contexto religioso, estamos a falar de contexto financeiro e vamos aprender ainda mais. Vê só o que eu consegui aprender com essa lição. O sucesso financeiro rápido e sustentável está ligado a seguir princípios sólidos, sem atalhos perigosos. A disciplina e o planejamento são cruciais. Você pode ter uma fonte de riqueza que te ajuda a ganhar dinheiro rápido. Você pode ter um caminho para te ajudar a ganhar dinheiro rápido, que são as apostas esportivas. Mas você tem que ter princípios sustentáveis, princípios sólidos e não atalhos perigosos. Esses princípios são o quê? São o planejamento estratégico, a obediência aos seus princípios, as suas metodologias, o seu próximo passo para você empreender. E não jogar apenas e dizer, ganhei, agora vou basar para a Tuga e Deus sabe o que vai acontecer lá. Não, não és desse jeito. Agir desse jeito, você está agindo como tolo. Estás agindo como tolo. E eu sei que você não é tolo. Vamos ao segundo princípio. O que é que nós podemos aprender com Josué? Vê aqui. A importância de planejar e seguir estratégias. Na queda de Jericó, Josué e o povo de Israel seguiram uma estratégia específica dada por Deus. Eles marcharam ao redor da cidade por sete dias, o que parecia irracional do ponto de vista humano. Mas Josué seguiu um plano divino. Isso nos ensina a importância de confiar em boas estratégias e planejamento ao invés de buscar resultados imediatos e sem preparação. O facto deles marcharem por sete dias tal como foi planejado por Deus, isso lhes ajudou a ter sucesso. Então, nós também devemos ter um planejamento ao invés de buscar resultados imediatos e sem preparação. Então, eu não estou aqui a te dizer que você tem que ser um cara que joga para depois ter sucesso financeiro, implementar suas estratégias. Porque eu não sou a favor de apostas esportivas. Queira você goste ou não. Eu sou o Venâncio e eu não gosto. Mas já que você gosta, então estou aqui pelo menos a dar-te essa luz de que tens de ter um planejamento. Nessa questão de planejamento, nós podemos ter a seguinte lição. Estratégias sólidas podem parecer demoradas, mas levam a vitórias consistentes no campo financeiro. Um plano estruturado é melhor do que tentar enriquecer da noite para o dia. E a aposta esportiva é enriquecer-se da noite para o dia. Você não sabe primeiro se vai realmente ser rico ou não. E quando você é rico de forma instantânea, você não está preparado muitas das vezes para o próximo passo. Porque você não tem um plano estratégico. E já que você joga essas cenas, essas apostas esportivas, tenha um plano estratégico. Hoje eu vim aqui para te dizer, crie seu plano estratégico, caso você ganhar. Mas sabe o que vai acontecer caso você começar a criar um plano estratégico? Você vai se dar conta que você precisa fazer um plano A antes do B, que é tal aposta esportiva. E o teu plano A será, se eu não ganhar na aposta esportiva, eu vou fazer isso, 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 isso. Para quê? Para me dar a esse caminho. Então, vamos lá. O que é que nós podemos aprender ainda com Josué? O valor de conquistar gradualmente. Josué não conquistou a terra prometida de uma só vez. Foi um processo gradual. Batalha por batalha. Em termos financeiros, essa lição ensina que o crescimento saudável geralmente ocorre de forma progressiva. Com pequenas conquistas ao longo tempo. A lição que fica é, a riqueza rápida e não planejada pode ser arriscada. A verdadeira prosperidade muitas das vezes é construída aos poucos, com paciência e consistência. Por quê? Porque quando você começar a construir a tua riqueza aos poucos, com paciência e consistência, você está a criar um histórico na tua mente de quê? De aprendizado. Que ainda que você cair, você sabe como levantar. Vamos para o último passo, para que esse vídeo não seja tão longo. O quarto passo que nós podemos aprender com a história de Josué é a confiança em Deus para a prosperidade. Irmão, Deus não quer que você seja pobre. E se você está num meio onde te ensinam que Deus vai te abençoar e você só vai nos céus se você for pobre, saia desse meio, mano. Porque Deus não andou com burros. Você acha que os doze discípulos de Deus foram burros? E por que você tem que andar com burros, com bardeados, com pessoas no bairro que não te agregam valor? Por quê? Olha para as histórias que nós estamos a aprender com personagens da Bíblia. Com histórias da Bíblia. Com o que a Bíblia tem a nos ensinar. Vê só. O quarto passo que eu vi aqui, que eu consegui aprender é confiança em Deus para a prosperidade. No final da vida de Josué, ele lembrou ao povo que a terra e a prosperidade que desfrutam vieram porque Deus os abençoou. Não apenas pelo esforço humano. No contexto financeiro, isso nos lembra que a confiança em algo maior do que nós, seja Deus, princípios sólidos ou ética, é essencial para a prosperidade duradoura. Você pode até não acreditar em Deus, mas vou te dizer uma coisa. Quando você tem princípios sólidos e ética, mano, isso vai ser muito essencial para a prosperidade duradoura. Vai ser muito essencial. Então, há necessidade de você começar a pensar no teu próximo passo agora. Agora, não seja burro, não conviva com os escarnecedores, pessoas que não vão te ajudar em nada. Saiba filtrar tudo o que entra na tua mente porque isso pode te prejudicar. Eu estou aqui para te despertar, para te mostrar que realmente você precisa seguir um caminho. Eu decidi seguir o caminho de ser youtuber. Estou aqui todos os dias a criar conteúdo. Você viu, eu tive que escrever tudo isso. Está vendo? Tudo isso. Eu tive que ir ler. Está vendo? Tive que ir ler a Bíblia para aprender. Tive que ver como que os jovens hoje estão a se comportar. Está vendo? São as fichas. Desejo de viajar. Você, qual é o teu próximo passo, mano? Com quem você está a andar? Olha, eu sou Francisco Fernandes. Eu sou youtuber. Se você está me acompanhando pela primeira vez. E eu tenho um recado agora para você. Se realmente você quer crescer, é importante você estar numa comunidade de jovens que querem chegar aonde você quer chegar. E eu tenho uma comunidade que estou a criar hoje. Já temos o grupo no WhatsApp. Estamos a criar a landing page. Vou deixar aqui na descrição. Você pode se tornar membro da tribo empreendedora. Nós aí vamos compartilhar grandes dicas. Vamos compartilhar ficheiros como esse. que vão lhe ajudar a meditar todos os dias e começar a encontrar o caminho certo para o teu negócio, para a tua prosperidade, para construir uma carreira sólida. Nós, eu estava para cobrar sete mil quanzas por trimestre. Agora eu vou ajudar. Lá na landing page vai estar sete mil quanzas por trimestre. Vamos deixar sete mil quanzas por trimestre, né? Será melhor. Eu acho que sete mil quanzas por trimestre está bom. Porque, mano, você precisa aprender em um tempo recorde. Quando nós metemos três meses para você aprender conosco nesta comunidade, nós estamos também a nos desafiar a dar resultado de forma rápida e sólida, com consistência. Quando você terminar os três meses, você vai para um outro grupo, que é o nível dois. Nesse nível dois, você não vai precisar pagar nada. É o grupo onde eu estarei lá todos os dias a aprender com vocês e vocês aprenderem comigo também com bases nas minhas experiências. Então, você está a pagar sete mil para estar no grupo, onde você vai aprender diariamente conceitos de empreendedorismo, conceitos sólidos, funcionais e também depois dos três meses você vai automaticamente para a nossa comunidade 100% gratuita para quem passou nesta comunidade da tribo empreendedora. Então, para você se registrar, tem aqui o QR Code. Você pode Skypear se está a ver essa live, se está a ver esse vídeo a partir da sua tela em casa. Se você tiver a ver a partir do computador, pode Skypear, se caso está a ver a partir do smartphone. seu telefone este vídeo vai na descrição ou no primeiro comentário você vai encontrar o link para se cadastrar na tribo empreendedora eu sou Francisco Venâncio sete mil coisas vai te ajudar a ser alguém melhor pode crer se os conteúdos gratuitos que eu dou já lhe ajudam imagine os conteúdos que estarão na tribo empreendedora nós vamos começar esta semana e na sexta-feira teremos a nossa primeira Live da tribo empreendedora então entre agora para que na sexta-feira você tenha acesso à primeira Live onde vamos falar sobre como criar cartão Visa como ter como trabalhar com importação mano vai ser algo extraordinário eu não vou dar tempo para pessoas que vivem da bardeia a não sete mil Quanzas é muito mano esse é o valor mínimo e eu a dar esse preço de sete mil Quanzas estou a baixar o meu o meu valor eu não custo sete mil Quanzas a minha experiência seria de cobrar cento e cinquenta mil Quanzas a minha mentoria de construção de casa em Angola custam cento e cinquenta mil Quanzas e eu tenho uma hora para dar essa mentoria e mais meio-dia para criar conteúdo para essa pessoa visitar o terreno dele fazer outras coisas e as minhas aulas de importação subiram para trinta e cinco mil Quanzas e tá nessa comunidade você vai aprender tudo isso é a forma que eu tenho para ajudar você que tá sem rumo e se você já tem um caminho a seguir e já tem uma vida estável em caminho e essa mensagem para as pessoas que realmente não tem rumo na sua vida essa pessoa pode ser o teu sobrinho pode ser o teu primo ajude ele se você tá ganhar por exemplo um bom dinheiro na tua empresa o teu salário é bom não custa nada você pagar sete mil Quanzas para que o teu sobrinho realmente tenha resultados e quando se encontrar com teu filho nos convívio familiar você tá seguro de que realmente o meu filho tá com alguém que tem knowledge e não mais um burro que vai destruir a carreira do teu filho os ensinamentos que você passa o teu filho é duro dizer isso mas é a realidade estamos juntos é um forte abraço link da descrição para a comunidade tá aqui a comunidade tá aqui e o QR code você pode se ganhar aqui e vai ter acesso direito a nossa comunidade pagando sete mil Quanzas e se você não quer entrar na nossa landing page é muito fácil entre em contato comigo nesse número do WhatsApp e pedindo que você quer entrar na tribo mande já o comprovante de sete mil Quanzas e nós vamos adicionar diretamente a sua comunidade estamos juntos e um forte abraço o povo de Deus cercado por medo diante do mar um destino um certo atrás dos egípcios